Oi meu povo abençoado, aqui venho com o Zelito conhecer mais um bairro de Guarulhos Estamos aqui passando no Carmela, Vila Carmela Vamos entrar aqui nessa estrada com Antônio Acasco E mostrar pra vocês como que é da hora aqui Pessoal, vocês que estão chegando aí, que se inscreveram, que veio do short, que não conhece ainda E está vendo esse vídeo, quando for assistir esse vídeo, esse barulhinho que tem sempre nos meus vídeos É o elevador da van, que fica na parte traseira Eu sempre vou falar isso, porque tem muitos pacientes Eu sempre quero falar pacientes Estou acostumado a transportar pacientes pra cima, pra baixo, pra lá, pra cá Inclusive, vamos agora buscar um paciente ali nesse bairro que eu estou falando, não sei se nós vamos lá O elevador fica na parte traseira E é muito barulho, que balança muito, né Então aqui é uma obra do Rodoanel, não está concluída ainda Passando aqui embaixo do Rodoanel Quem sabe até 2050 está funcionando aí, né Então eu amo tudo isso aqui, eu amo a natureza Faz tempo que eu não vou pra esse lado aqui No Bambi mesmo, nós estamos indo, pessoal, no Parque Residencial Bambi É um bairro aqui da cidade de Guarulhos Beleza? Então, pessoal, como eu ia falando Esse aqui é um bairro que fica um pouquinho afastado da cidade Tem Bambi e tem Lago Azul, né Água Azul está lá pra frente Um bairro bem bom aqui Em meio à natureza O Horto Florestal está aqui também Tem muitos lugares aqui pra andar, fazer vídeo, pra mostrar pra vocês Mas o tempo é pouco Quando eu vou pegar férias Eu já tenho uma rota traçada pra fazer e mostrar pra vocês Mas uma hora dá certo Olha que tá diferente Isso aqui estamos vendo junto Que não era assim Aqui era cheio de mata Ficou legal aqui E eu acho que eu até errei Tá diferente aqui, ó Se não tiver saída aí Será que não tem saída assim? Tomei um susto agora, pessoal Lembra que eu falei que faz tempo que eu não venho aqui? Não tinha isso aqui, ó Que legal, rapaz Olha Estamos vendo junto isso aqui, ó Que a estrairinha é ali onde passou aquele ônibus Olha lá, onde tá passando esse carro aí O certo é ali, ó Se não tem saída Eu ia ter que voltar, né Então, é Pelo jeito que eu estou vendo aqui É o loteamento Fizeram loteamento aqui Eu lembro que há um tempo que eu passei ali Que eu vinha do Água Azul Tinha umas máquinas Trabalhando aqui, ó Mas o bom É que já tá asfaltado, né Que maravilha, rapaz Então, pessoal Bem-vindo ao Bambi Parque Residencial Bambi Aí com Com o Zelito Agora aqui, pessoal Eu não sei Eu vi no mapa Eu não gosto de andar com Com Waze Nem coisa assim Nem GPS Eu não gosto de andar Eu olho o mapa Quando eu pego o paciente Quando eu pego a ficha do paciente Eu olho o mapa Então, Guarulhos Eu conheço tudo, né Então, eu conhecendo uma rua Eu já sei chegar nas outras, né Nas demais E aqui é um bairro que Digamos aí Tem umas 20 ruas Será? Eu acho que tem isso Se tiver mais de 20 ruas É pouco Então, aí não era aqui Quando vocês viram ali A entradinha Eu já achei diferença, né Que tá tudo Tá diferente mesmo Não era aqui Era pra entrar ali bem No comecinho mesmo A esquerda Mas Essa rua aqui Eu andava muito com a Gasparzinha Quando eu comecei Na saúde aqui Eu trabalhei muito com a Gasparzinha Pra quem tá chegando E tá assistindo esse vídeo Aí a Gasparzinha É a minha Kombi É a Kombi Gasparzinha Que eu comecei aqui Transportar paciente com ela Então, aí eu entrava muito aqui Não mudou nada Essa rua aqui É a Rua de Terra Pelo jeito A outra também lá É a Rua de Terra Vamos ver, né Provavelmente Eu não vou levar com vocês Até a residência do paciente Pra não ficar muito longo, né Pessoal, se você for no canal Zé Lito até o infinito Deixe seu like aí Compartilhe com seus parentes E amigos, beleza Vamos fazer esse canal crescer Um grande abraço aí A todos os criadores de conteúdo Então, aqui eu vou entrar à esquerda Porque aqui é bairro novo, né Essa esquerda aqui eu não conheço Pra cá, à direita aqui eu conheço Pegava o paciente ali Esse lado aqui, ó Não tinha Quando eu comecei aqui há Quase nove anos Olha lá Como eu falei Se eu tivesse entrado na primeira A primeira saia ali Onde esse carro tava saindo Não foi erro, não Tá bom Essa rua aqui Ela dá continuidade Rua Amareles Olha lá E é grande Cresceu o bairro aqui Ali pra direita Porque não dá pra tirar a câmera aí Pra mostrar pra vocês Mas Olha que bairrozinho Ficou da hora aqui Ficou top demais E a rua que eu vou pegar o paciente Pelo jeito que eu vi no mapa Fica aí Aquela da frente ali Olha que legal Rodanel Nós passamos em cima Ou passamos por baixo Ele passa ali na frente Passa em cima ali Continua em cima Gostei Primeira vez que eu venho aqui Rua Esperança Não é? Placa vermelha Eu acho que ela tá lá pra cima Rua Esperança Mas no mapa eu vi que era essa daqui Vamos ver pessoal Vamos voltar um pouquinho Que ela tá ali pra cima Ela tá pra cima Então Como eu falei pra vocês Não vai dar pra mim Pessoal É Eu estava gravando Resumi aqui rapidão Pra vocês E finalizar Estava procurando o paciente aí E A memória aqui do aparelho Lotou Mas Eu encontrei O endereço Aqui no Parque Residencial Bambi E O Paciente Ele faleceu Já é falecido Isso acontece muito A gente vai pegar um paciente É O paciente É Vem a óbito E os parentes Não dão baixa na ficha Né? Lá na Secretaria da Saúde Eles não dão baixa Então acontece muito Dos motoristas Pegarem a ficha De paciente Que já morreu Já não está Entre nós Então Finalizando esse vídeo Falando pra vocês Essa notícia Infelizmente não Tenho Mais esse paciente Né? E E E é assim É a vida A vida é assim Né? A gente faz Nosso trabalho Transportar o paciente Da residência Pra O hospital Do hospital pra residência E é isso Né? É uma É um que se vai Mais uma vaga Que abre pra outro Paciente que precisa Do transporte Ambulatorial Né? E é isso pessoal Espero que tenha gostado Daí De conhecer o Parque Residencial Bambi Com o Zelito Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilha aí Com seus parentes E amigos E Vamos que vamos Um grande abraço A todos Fique com Deus E Zelito Até o infinito Valeu Tchau Tchau